Aquela Joyce, também viajei com ele, com ela, gordinha, ridícula, não... Nossa, os caras não ficam loucos de eu falar isso dela. Agora tá magrinha, né? Agora tá magrinha, magrinha. Tomou um pacete aí, sim. Agora tá magrinha. O senhor, como policial, o que você acha que aconteceu com ela lá, que ela apareceu toda arrebentada? Caiu, meteu a cara na... O cara quebrou a cara dela lá, que disse que não foi o marido. Parece que ela tomou uns remédios ao mais e caiu lá e meteu a cara no chão, inventou um monte de história pra aparecer. Mas moeu o dente dela. Moeu, mas deve ter sido um tombo, que a cama dela, será que é uma cama que sai de 7 metros? Só pode, beliche, pô. Beliche. Será que ela dorme numa boa? Ela deve morar no marido embaixo e ela em cima. Nem a cara do MC Kevin lá caiu do quinta-nada e ficou tão estragada como a dela, pô. Ela caiu ali e ela ficou feia. Eu acho que ela tomou uma surra de alguém em algum lugar. O Pedro foi, o Pedro foi ela falar que eu não sabia o que tinha acontecido. Ah, mas fingida e morta pra, né? No coveiro, né? Não vou falar. Quando ela acordar, vai enganar os trouxas aí.